O DJ aqui do baile faz geral perder aí Esse é o DJ V13 porra, a concorrência não aguenta Quer vir na minha goma só pra me pagar um babão Quer vir na minha goma só pra me pagar um babão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Quer vir na minha goma só pra me pagar um babão Quer vir na minha goma só pra me pagar um babão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão Eu te soco engravido e não vou pagar pensão